Olha só, vem pra cá, senta aqui com a gente, porque olha, Sônia Abrão, se tem coisas que a gente gosta de ver de bonito na televisão, são imóveis caros, coisas caras, coisa bonita, coisa chique, elegante, enfim, maravilhoso, mas antes me segue ali, Felipe H. Campos é meu Instagram, Felipe Campos oficial é meu canal no YouTube, são 16 horas e 19 minutinhos. Sônia, olha só, Tarciso e Glória Menezes venderam a mansão deles no Rio de Janeiro. Não era uma família saindo da maternidade, o Bafão? Eles tiveram bebê, a família tá saindo da maternidade, é daqui a pouquinho, é daqui a pouco. Tá bom, vamos lá, tchau. Olha só, Tarciso e Glória Menezes tiveram essa casa aí por muito tempo, essa casa aí no Rio de Janeiro, e óbvio, né, uma casa igual a essa com o IPTU, Vlad, de 16 mil reais por mês, além das custas que você tem que ter e as despesas da casa, resolveram então, a família juntou, falou assim, olha, vamos fazer um negócio? Vamos parcelar o FITU. Vamos vender a casa. E não foi que a casa foi vendida, Tiago, presta atenção, olha. Quanto custa uma casa dessa, Felipe? A casa foi exatamente vendida por 55 milhões de reais. Que info! Glória, Glória, querida, tudo bom, amor? Existe casa desses? Como é que vende uma casa de 55 milhões? Você liga pra pessoa e fala, tô querendo ligar. Impossível pagar dinheiro. Tô querendo vender. Transfere minha conta ou não transfere? Passou de mil quilos passos. Olha, 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 olha o quarto, que lindo, olha esse quarto, uma casa ampla, bonita. Agora uma coisa que me chamou, olha, olha essa piscina, gente. É no Rio? É no Rio de Janeiro. A casa é lindíssima, a casa é deslumbrante. Eles viviam aí, eles iam praticamente, foi aí que ela passou a pandemia. Foi nessa casa aí que ela passou a pandemia no Rio. A casa é minha, isso é mansão. E aí eles ficaram aí durante todo o processo, aí naquela fase aguda, lá em 2020, eles foram aí pra essa casa. E aí acabou, enfim, eles vieram pra São Paulo e aí resolveram então vender a casa. E foi vendida por 55 milhões de reais a casa de Glória Menezes e o nosso saudoso querido Tarcísio Meira. A casa é lindíssima, olha só, toda montada. E vendeu do jeito que estava, com o sonho. É claro, né? Toda mobiliada. Toda mobiliada. Porque a família vende tudo com a placa. Não é porque você imagina que você vai vender uma casa de 55 milhões, né? Às vezes, de repente, aonde você mora, geralmente você tem uma casa de 55 milhões, mas você não mora numa casa de 55 milhões, né? Você mora num apartamento menor. Você imagina se você pegar todos os móveis que você tem, você vai colocar onde? Então já vende tudo, né? Exatamente. A Sônia interessou, uma pena que já vendeu. É, senão teria comprado. A sala já está lindíssima, lindíssima. Mas olha, pra quem tem muita saudade de ver, não é? Glória Menezes e Tarcísio Meira juntos, esse casal icônico das novelas brasileiras, dá uma sapiada na reprise de A Favorita, gente. Essa novela de 2008, onde lhe era o Frederico, ela, a Irene e eles, né? Já idosos, ainda cultivam um pelo outro um amor impossível. E ontem teve cenas deles que eram simplesmente maravilhosas. Então, dêem uma olhada, porque vale a pena. Esse trabalho deles, realmente, você fala, gente, artista de primeira qualidade, isso não tem tempo, não tem época, não tem nada que tire o brilho das cenas que eles eram capazes de fazer, realmente, que marcam a história da TV brasileira. Lindo, muito lindo, de verdade, viu? Lindo, muito lindo, muito lindo.